Ei! Ei! Ai, ai, ai! É o Zinengo do Corró Sem Defeito, negão! Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol, um beijo de juba Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue seu julgamento Eu quero ter você no tempo inteiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total A rédea total, tchau, ei, ei, vamos lançar, meu irmão É o Zinengo do Corró, ao vivo, volume 8, negão Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total A rédea total, tchau, eu queria ficar Mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol, um beijo de juba Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue em seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total A rédea total, tchau, ei Te espero, a gente Te quero agora e sempre Prepara a mão pra cima, tiro o pé do chão Cusquego do corró, ó balançado Eu quero que você me jogue em seu julgamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue em seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, a rédea total, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total Tchau, ei, ei, tchau, a rédea total Tchau, olha o chego no porró aí, negão Prepara a mão pra cima Tira o pé do chão E o gordinho bem forte, hein 2011, negão Vem! Um abraço pra nossa amiga, o Mamute Bora, Léo! Vem! Vem! Vamos, Tocibão, vamos lançar, negão Bora, Tchutu, tá negão Vem! Valeu, galera!